Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Silva Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha de bombom de morango trufado Isso mesmo, se você já gostou do tamanho do vídeo, já vai deixando muitos likes aqui embaixo Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com um amigo Pra ajudar o canal a crescer, combinado? E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo E agora sem mais relação, bora pro vídeo! Bom pessoal, a gente vai estar utilizando esses quatro ingredientes, que é o morango, a manteiga, o leite condensado e o chocolate meio amargo Uma colher de manteiga Bom, e logo em seguida acrescente o leite condensado Agora vocês levem ao fogo baixo Aí em seguida já comece a mexer Aí vocês mexem até desgrudar do fundo da panela Quando desgrudar eu volto pra mostrar pra vocês No meio do processo ele fica assim meio mole, mas não estragou Porque ainda está em processo Aí vocês continuam mexendo sem parar pra não queimar E lembrando que é em fogo baixo Bom gente, a minha irmã estava mexendo Porque estava mexendo no fogo E pra mim não queimar e pedir pra ela fazer o brigadeiro branco Se você for de menor É bom você pedir pra um responsável também fazer Uma pessoa mais velha que você Esse ponto é pra se você quiser comer brigadeiro de colher Mas como a gente vai fazer a coxinha A empresa está mais consistente, digamos que assim Bom gente, esse aqui é o ponto Quando você passa a espátula Ele demora um segundinho pra voltar Agora a gente vai colocar no recipiente Pra deixar ele esfriar Aí vocês cobrem com propel alumínio E colocam na geladeira Bom gente, depois de vocês ralarem o chocolate Agora vocês vão colocar no micro-ondas Por 30 segundos Tira e depois mexe Bom, aí vocês tiram o chocolate e mexe Bom, agora vocês colocam mais 30 segundos no micro-ondas Bom gente, agora vocês tiram e mexem mais um pouquinho Porque ainda não derreteu completamente Bom gente, eu esqueci de avisar pra vocês Mas o chocolate é meio amargo Pra não ficar muito doce o nosso bombom Mas se você quiser pode usar o ao leite Agora a gente vai colocar só mais 15 segundos Porque ele já tá bem derretido Bom gente, agora vamos ver se já derreteu todo Eu acho que sim Ai Bom, agora já derreteu todo Aí agora a gente vai enrolar o brigadeiro no morango Bom, aí vocês passam um pouco de manteiga na mão Pra não grudar E pega um pouquinho do brigadeiro E faz uma bolinha assim Aí achata ela Pega o morango Coloca assim no meio Aí vocês vão modelando no formato que vocês querem Pode ser redondinho ou formato de coxinha Pronto aqui mesmo Mas é isso Aí vocês colocam no prato E depois jogam no chocolate Aí vocês pegam o chocolate E jogam em cima da coxinha Aí vocês arrumam direitinho assim Pra cobrir tudo Aí depois disso É só vocês levar pra geladeira E esperar endurecer Quando endurecer eu volto pra mostrar pra vocês Bom, gente Depois de deixar na geladeira por alguns minutos Eu tirei o meu E peguei um aqui pra gente partir no meio Pra me mostrar pra vocês Como que ele fica no meio Olha, gente Olha como fica no meio Que delícia Eu vou mostrar mais de perto Pra vocês verem Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixarem muitos likes aqui embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E compartilhar esse vídeo com um amigo Pra ajudar o canal a crescer Combinado? E também não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E na descrição do vídeo Um mega beijo Corações de todos E até logo Fui! Tchau!